Fala aí rapaziada do nosso canal Total Plus 99 trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí trazendo o debate do clássico entre São Paulo e Palmeiras um a um no Morumbis clássico pegou fogo os bastidores ferviram após a partida Júlio Casares presidente do São Paulo reclamando muito da arbitragem reclamando do técnico Abel Ferreira que quer apitar todo o jogo então muita muita reclamação do lado São Paulino dizendo que houve um pênalti em cima do Luciano o Richard Rios era para ser expulso e o Pascual Mauro Naves e o Zinho vão estar aí debatendo a partida antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva ativa o sininho das notificações para você não perder nada vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta brólio da sala de coletiva o Palmeiras não teve uma sala de coletiva disponibilizada e aí o São Paulo explica e nota que isso aconteceu porque no último jogo no Allianz Parque também foi dessa maneira o Dorival precisou falar num cantinho mas que a zona mista estava disponibilizada os outros jogadores não falaram assim como o Abel Ferreira coloca as notas na tela por favor só para gente contextualizar tudo né até porque a nota do Palmeiras é em cima de um fato que nós aqui na ESPN não temos imagem mas virou um fato público que eu já explico só para gente ler primeiro a nota do São Paulo então São Paulo Futebol Clube esclarece que por reciprocidade disponibilizou a zona mista do Morumbis para realização de entrevistas do Palmeiras né a utilização ou não do espaço fica a cargo do visitante e aí na sequência eles explicam o que que é essa reciprocidade é o que eu queria dizer que no último jogo disputado lá também teve um pequeno espaço anexo à zona mista do estádio e era o local de passagem de muitas pessoas que foi ali que eles puderam fazer a entrevista coletiva e dava acesso ao vestiário tinha barulho não puderam colocar o backdrop então assim foi o troquinho que o São Paulo deu no Palmeiras o Palmeiras por sua vez divulgou uma outra nota a eu vou enquanto a nota tá na tela para vocês contextualizar houve uma invasão ao vestiário dos árbitros e nessa invasão um dos dirigentes do São Paulo o Belmonte pelo que eu pude ver nas imagens se exalta muito xinga os árbitros xinga o treinador do Palmeiras e aí o Palmeiras diante disso tem essa nota divulgada fomos informados pelo São Paulo aí fala sobre a coletiva ainda né somente após o jogo desse domingo que não haveria sala de imprensa para realização da entrevista do Abel o backdrop com patrocinadores já estava lá inclusive instalado e aí segue a nota como mandante não nos ofereceu nenhuma alternativa nem mesmo a zona mista ou seja já tem um negócio truncado aí um lado diz que a zona mista estava à disposição o outro diz que não a coletiva teve que ser cancelado o argumento usado pelo São Paulo reciprocidade botam entre aspas e parênteses não condiz com a verdade já que o Palmeiras quando mandante sempre oferece um espaço para a entrevista do treinador adversário eu achei que essa nota já ia colocar também o Palmeiras a nota de repúdio é é o repúdio né a nota que diz que vai agora procurar meios de defender o seu treinador porque entendeu que o Abel foi insultado de uma maneira que não é aceita pelo Belmonte dirigente do São Paulo Ozinho a gente tem que começar por esse ponto porque eram diretorias e a gente lembrava ontem no linha de passe a gente vai falar de futebol prometo para vocês mas é porque é inevitável falar disso né a gente lembrava ontem no linha de passe que eram diretorias que algum tempo atrás pregavam e tinham uma proximidade jogaram na casa um do outro e que isso acabou se perdendo e virando uma rivalidade inclusive entre dirigentes e eu quero te ouvir como é jogador como quem já teve do lado do Palmeiras já enfrentou o São Paulo mas agora independentemente disso é quero te ouvir sobre como você enxerga esse momento vivido por São Paulo Palmeiras eu acho que passou do ponto né assim a rivalidade ela ela é importante né de dois gigantes do futebol brasileiro que estão né sempre aí brigando por alguma coisa dentro das competições que estão jogando é me chama muita atenção essa essa sua colocação né e eu também fiquei vendo e lendo e e busquei né jogos anteriores não tinha acontecido isso quantas vezes o o o São Paulo jogou no Alias e sempre foi essa sala disponibilizada quantas vezes o Palmeiras já jogou no Morumbi e tem a sala então ficou muito na minha opinião muito por causa desse jogo do que aconteceu no jogo a revolta né e aí a a diretoria do São Paulo os atletas tem o seu direito a gente vai analisar os lances mas aqui vai né já uma colocação minha acho que eles tem o direito de 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 contestar o que foi marcado no jogo mas não dá o direito de de repente ó também não vai botar na sala não e aí vai lembrar que o Palmeiras não tem uma sala no caso adequada para entrevista coletiva mas sala essa pelas informações pelo que eu vi durante todo o dia é a mesma para todos os clubes a gente pode discutir se ela é boa ou não aí a imprensa os adversários podem reclamar se essa sala no Alias não é legal não é não é uma estrutura muito boa dizem que o som não é muito bom só que assim todos os clubes não é só para o São Paulo que essa sala é disponibilizada foi o que eu entendi então só agora que o São Paulo fez essa coisa da reciprocidade aí acho que passou do ponto muito pelo que aconteceu no jogo que a gente vai analisar aqui acho que é e também a invasão lá na sala dos árbitos há também o xingamento para direcionado ao treinador do Palmeiras ah porque apita o jogo sabe essa é uma coisa que é tem que ser uma na minha opinião né o São Paulo os clubes que se sentem pressionado pelo Abel a atitude dele na beira do campo vai lá e faz uma uma nota lá para para a federação ou denuncia agora isso ali me parece muito muito pequeno né a me lembra um tempo antigo quando a gente ia jogar em São Januário que o mandava desligar a água fechava a porta para a gente não aquecer no campo sabe essas coisas que tinha é no interior quando ia jogar a estrutura não é muito boa aí assim desligavam água não deixava aquecer aqui e aí botava a gente escutando a palestra do treinador uma coisa muito antiga que o futebol se profissionalizou muito não cabe mais é a os próprios dirigentes pregam muito isso né a profissionalização a estrutura dos clubes é a marca sendo divulgada internacionalmente a grandeza que os clubes têm as torcidas maravilhosas que tem então é pregado tanto profissionalismo e chega nessa hora da rivalidade da coisa do futebol da paixão viram torcedores né aí é uma discussão é uma briga não tô aqui dizendo que tá certo ao b o que eu tô dizendo é que assim acho que passou do ponto e volta a dizer vamos analisar o que aconteceu no jogo que eu acho que o São Paulinho né a diretoria tem até a sua razão de reclamar mas não passar do ponto como passou acho que foi exagerado a gente vai olhar aqui os lances vou até passar lance a lance são três lances capitais nessa partida e acho que vale o debate a discussão a gente ouvir os nossos comentaristas de arbitragem existem opiniões divergentes e o debate é bom mas eu acho que é inevitável que a gente passa pelas posturas e o motivo disso principalmente então quero ouvir vocês os dois tá passa no ponto um jogo sabe porque tá a gritaria você sabe o nelsinho me ensinou isso nelsinho batista me ensinou isso faz qual ninguém reclama do jogo que acabou é pro próximo sabe porque lembrou de você ontem no linha de paz sabe porque porque o são paulo não tá classificado e vai jogar contra o Ituano que precisa do resultado para se classificar e se o Ituano ganhar do São Paulo o Ituano não é rebaixado e tira o São Paulo da classificação ninguém não tá o presidente do São Paulo Belmonte eles não tão gritando o que que qual era e o Rafinha tão fazendo lá na porta do venciário do árbitro nem jogar ele jogaram gente tá tudo errado a federação paulista de futebol até agora está calada emudecida está no regulamento do campeonato paulista o seguinte a sala de entrevista no estádio tem que ser primeiro para o visitante depois utilizada pelo mandante está escrito no regulamento eu não escrevi foi a federação paulista de futebol que escreveu está no regulamento se existe só uma sala de entrevistas essa sala tem que ser cedida primeiro para o visitante e depois para o mandante o confronto do São Paulo contra o Palmeiras a que se refere o presente do São Paulo foi no campeonato brasileiro com a reclamação do Dorival que o campo do Palmeiras estava muito ruim vocês estão lembrados disso não mas no campeonato brasileiro não vale a mesma regra não é que são campeonatos distintos não tudo bem a regra do campeonato paulista eu não sei o campeonato paulista mas eu quero saber se vai o campeonato brasileiro depende da CBF o que a CBF vai colocar no regulamento eu ainda não 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 vi mas o do campeonato paulista está escrito que o mandante é o segundo da entrevista o visitante é o primeiro da entrevista eu não escrevi o regulamento tá lá agora podemos discutir essa atuação da da arbitragem do seu candançã daqui a pouco certo podemos discutir agora no que diz respeito eu a o que o que aconteceu eu posso falar sobre essa foto aí essa é uma imagem é essa essa sabe do que é isso tá vendo lá no fundo lá no fundo é o elevador é tirando aqui lá o elevador essa é aquela entrada que vai para o vestiário e aqui fica ficava aqui nessa até aqui atrás onde os gandulas se trocam para quem conhece lá o o o o o o o o alias e aí os gandulas passam várias vezes às vezes por ali pelo canto conversando porque eles não não estão sabendo que tem entrevista é mas é exatamente essa reclamação do São Paulo a falta de respeito a falta de respeito é com jornalista mas ninguém se interessa pelo jornalista os caras estão sentados no chão com computador os caras estão completamente desconfortáveis para fazer a entrevista o treinador fica sentado no cantinho isso é falta de respeito o Palmeiras tinha que se dar ao respeito de dar uma sala de entrevistas melhor ano então tá escrito se está escrito no regulamento campeonato brasileiro que o o primeiro mandante primeiro visitante depois o mandante então Palmeiras tem que ceder a sala para fazer entrevista isso tem que estar no regulamento como tem que estar no regulamento porque senão os caras da a entrevista pré jogo a entrevista pós jogo a zona mista tudo tem que estar no regulamento sabe por quê porque ninguém quer fazer nada ninguém quer fazer nada e botar o jornalista sentado no chão é mole que eu cansei de fazer isso eu cansei de fazer isso como jornalista mais de 45 anos da minha vida eu cansei de fazer isso ninguém ninguém tá me mostrando novidade nisso aí eu já vi até coisa pior do que isso já vi coisa pior já vi eu já fiz entrevista coletiva fora praticamente fora do estádio porque não permitiram que fizesse entrevista lá eu já fiz entrevista coletiva sim mas aí eu acho que a gente está desvirtuando porque são outros tempos outros estádios eu também já fiz entrevista isso é uma vergonha o que a gente vê dos dois lados isso é uma grande vergonha primeiro o torcedor do Palmeiras não tem a menor ideia do que o treinador pensa só tem aquela palavrinha do do Rafael Veiga ninguém conseguiu entrevistar o treinador do Palmeiras para perguntar a respeito por que que ele botou o Henrique para jogar de ponta direita e 90 por cento das ações do Henrique foram defensivas o Henrique jogou de auxiliar de lateral e não jogou de atacante ninguém conseguiu perguntar nada para o treinador do Palmeiras por que que o time do Palmeiras teve um comportamento irregular quando entra um jogador no time do São Paulo ótimo jogador aí o São Paulo que um 20 minutos muda joga em cima do Palmeiras o Palmeiras perde o comportamento tem muita coisa para a gente falar tem muita coisa para a gente argumentar a respeito de futebol mas só que a gente tem que falar a respeito dessa situação e tá tudo nas costas do seu candançã tá tudo nas costas o por isso que eu acho que o árbitro tem o que 23 anos quando é que o Brasil vai formar árbitros nunca então ele é o árbitro revelação do Brasil por isso está apitando jogos desse tamanho já apitou no ano passado e agora então se o árbitro São Paulo com o Santos muito bem se o revelação tá dando esse tipo de problema você imagina o que vem por aí é uma vergonha e você foi muito bem dizendo no passado no passado a gente fazia no escuro de em túnel e tal dois estádios não dá não dá dois estádios maravilhosos como esse ali ó eles estão passando na zona mista onde o São Paulo diz que disponibilizou o jogo que é onde o Veiga parou mas ali não é lugar de participar ao técnico ali não é do mesmo jeito aquela imagem do Palmeiras é vergonhosa todo mundo no chão no estádio maravilhoso que evidentemente aí essa imagem que evidentemente tem sala apropriada para isso já foi até no andar de cima agora mudou embaixo faz tempo que eu não vou lá mas eu vejo os repórteres relatando na época eu ia era no lugar é havia aquela coisa de sair um técnico dá cinco minutos que é o que tá no regulamento 15 ele só pode falar 15 minutos também que tá regulamento depois troca tem cinco para trocar lá as faixas os banners e falar o outro que usem a mesma sala então assim a foi picuinha muito pequena acho desculpe Caio Paulista aqui ele não tem essa grandiosidade para causar esse terremoto todo né não é um ídolo que saiu do time foi para o outro tá todo mundo revoltado não é o caso mas enfim cara fica chateado ao São Paulo ficou chateado e tal não para isso São Paulo tava pensando ali sobre as reclamações evidente que houve um exagero enorme parecia final da Copa do Mundo que o São Paulo foi garfado sendo que a gente vai ver os lances aí todos nós teremos dúvidas um vai dizer uma coisa mas tu vai dizer outra eu não acho que foi garfado ele ainda botou o Santos lá como garfado é o Casares foi lá e disse que ouviu o assessor do Abel xingando o Caleri mas ele não ouviu o Caleri xingando ele não ouviu o Rafinha que vão ser julgados o Bel Montes eu não vou entrar nessa de xenofobia porque eu não sei se ele falou nesse sentido ou português disso ele até ouvir no rádio hoje até concorda de repente se o cara fosse gaúcho ou gaúcho disso ele atrelou a nacionalidade do Abel a um xingamento isso é caracterizado como xenofobia assim como quando você atrela a raça de uma pessoa a um xingamento isso é racismo sim pois é mas eu imagino que ele falar poderia falar ou gaúcho disso ou carioca daquilo e tal e aí falou o português disso espero espero tá que seja isso que a gente já tem tantos problemas muito mais graves de xenofobia que nesse caso não tenha sido isso mas eles só viram esse lado só só o lado deles então ninguém viu o Rafinha ninguém viu o Caleri ninguém viu o Bel Montes pelo menos o Casares não viu que só falou do outro lado e assim acho que muito desnecessário muito desnecessário assim exagero eu vou usar essa palavra foi exagerado vou reclamar e tal ou hoje o futebol está de luto cara parece que eu ouviu aí é para torcida né aí é um pouco falar mas futebol está de luto aí é assim é para dizer para torcedor tá vendo eu tô aqui eu tô gritando como vocês foi na emoção foi na paixão saiu da razão saiu saiu aí você vê gente hoje inclusive lógico são paulistas apoiando evidente também não é isso mesmo não pode ser garfado aqui não sei o que eu não acho que não houve esse garfo todo a gente vai comentar aí sobre os lances e tem certeza que vamos divergir sobre eles até porque eu concordo com e você já falou ontem no programa que tinha que expulsar vamos começar então vamos começar nunca achei que eu ia ficar tão feliz tetra de falar uma frase dessa aí pessoal foi o vídeo da ESPN Brasil todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço um abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99